Então, vamos começar aqui. Eu já adiantei uma parte aqui do meu trabalho, prestem bastante atenção. Em cada monte de leques, nós vamos fazer a mesma repetição. Vocês vão pensar que vai ficar embabadado nessa carreira que nós estamos fazendo aqui. Mas, quando finalizarmos, vocês verão que não irá embabadar. Como eu não sei qual que é o tamanho que você fez, se você subiu mais carreiras dessa parte do acabamento, que, como eu disse anteriormente no vídeo anterior, no vídeo da construção do corpinho da coruja, você pode subir quantas carreiras você quiser. Pra fazer esse bico de acabamento em qualquer peça de crochê que você for fazer, tem que pensar que você precisa de três argolinhas em cada leque, tá? E aí, a contagem de espaço entre uma argolinha e outra vai depender do tamanho do seu leque, certo? E conforme você vai aumentando, o seu leque vai ficando maior, né? Por conta da repetição. Então, aqui nessa carreira, como que nós vamos fazer? Aqui nós temos o ponto alto relevo, certo? Sempre pensando que tem que começar do ponto alto relevo. Se a sua carreira não tiver terminado aqui no ponto alto relevo, você arremata o fio e coloca o fio, a laçada inicial, dentro do ponto alto relevo. Tem que começar aqui no ponto alto relevo. Digamos que você finalizou sua carreira bem aqui. Você vai arrematar e vai amarrar o fio bem no ponto alto relevo, certo? Então, aqui eu vou subir uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Na minha, que no caso é a minha contagem, né? Eu vou contar o primeiro. Um, dois, três, quatro. Vou fechar com ponto baixo. Vou subir mais uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou contar aqui. Agora, só três. Um, dois, três. Essa contagem eu fiz de acordo com o tamanho do meu tapete. Porque se eu colocar quatro, quatro, não vai dar certo. Porque sempre tem que finalizar aqui no ponto alto relevo. Novamente. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou contar agora novamente quatro. Um, dois, três, quatro, ó. E deu bem aqui, ó, no meu ponto alto relevo. Então, em cada grupinho aqui do meu leque, separado pro ponto alto relevo, tem que ter três argolinhas. Aqui, ó, em cada grupinho de leque que é separado pelo ponto alto relevo, tem que ter grupinho de três, ó. Três, 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 três. E eu vou seguindo assim por toda a minha carreira. Até o final. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou contar no primeiro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. No segundo, só três. Um, dois, três. No último, eu não preciso nem contar. Eu já posso já ir direto no ponto alto relevo. Quatro, cinco. Ó, eu já posso ir direto aqui no alto relevo. Porque dá os quatro, ó. Um, dois, três, quatro. Não precisaria nem contar. E vou fazendo assim por toda a minha carreira. Finalizando aqui a minha carreira de argolinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um, dois, três. Uma, duas, três. Agora aqui, eu dou... Na verdade, é só duas. Perdão, pessoal. Duas correntinhas. Eu dou a minha laçada. Eu vou contar. Um, dois, três. Aqui, onde eu iniciei a minha carreira, né? Que é a minha primeira argolinha. Eu vou pular uma, duas correntinhas. Vou introduzir a minha agulha aqui. E vou fazer um ponto alto, ó. Aí, aqui, ó. Eu finalizei a minha última argolinha. E eu já iniciarei a minha próxima carreira no meio. Vou repetir pra vocês de novo. Pra vocês verem como que é. Ó. Uma, duas correntinhas apenas. Dou uma laçada. Venho aqui na minha primeira argola. Na segunda correntinha. Introduzo a agulha. Puxo o fio. Fico com três. Pera aí. Puxo o fio. Fico com três argolinhas. Puxo. Fico com duas argolinhas. Puxo. Fico com uma argolinha. E fiz aqui o meu ponto alto. Dentro das duas correntinhas aqui. Da minha primeira argola. Certo? Aí, agora, eu vou fazer um ponto baixo. Pra iniciar a minha próxima carreira. Fiz um ponto baixo. Vou aqui na minha próxima argolinha. E vou fazer... Oito pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Ficou assim. Vem aqui na minha próxima argolinha, faço um ponto baixo. Ó. Agora, eu faço cinco correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Vem aqui na minha próxima argolinha, no meio. Faço um ponto baixo. Essa aqui é... 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 A minha primeira parte do acabamento. Vou na minha próxima argolinha e vou fazer mais oito pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Fiz aqui meu próximo monte, né? Vem aqui na minha próxima argola, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vem na minha próxima argola, fecho com um ponto baixo. Então, vai ser sempre assim, pessoal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vai ser sempre assim, ó. Eu comecei no meio do meu leque, certo? Do meu leque não, no meio da minha primeira argolinha. Vim na próxima argolinha, fiz... Oito pontos altos, fechei com um ponto baixo na minha outra argolinha, fiz cinco correntinhas, fechei com um ponto baixo e iniciei novamente. Eu vou assim por toda a minha volta. Então, aqui, fechei com um ponto baixo, vou pra próxima argolinha e vou fazer novamente oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Primeira argolinha com oito pontos altos, vou na próxima argolinha, faço um ponto baixo. Sempre entre os oito pontos altos, vai ter um ponto baixo, não, nenhuma argolinha anterior e uma argolinha depois. Pra fechar aqui esse montinho, certo? Ponto baixo. Oito pontos altos, ponto baixo. Fechei aqui o meu primeiro montinho. Aí, eu faço cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. E vou na próxima argolinha e fecho. Então, sempre vai ser essa repetição. Começa com um ponto baixo. Oito pontos altos, ponto baixo. Cinco correntinhas, ponto baixo. E assim por toda a minha carreira. Eu vou adiantar aqui e já volto. Chegando aqui no final da carreira, eu vou fazer duas correntinhas. Laço o fio. Eu vou lá no meu primeiro ponto baixo, onde eu iniciei a carreira. E vou fazer um ponto alto. Pra fazer a minha última argola. E finalizou assim. Faço um ponto baixo dentro dessa argola. Pra fazer agora a minha próxima carreira, que será a minha última carreira do acabamento. Eu vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira anterior. Separado por uma correntinha. Só tomem cuidado pra não pegar e começar no ponto baixo. Onde a gente acabou de fechar aqui pra fazer a próxima carreira. É um ponto alto separado com uma correntinha sobre cada ponto alto da carreira anterior. Aqueles oito pontos altos que nós fizemos, nós vamos fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto. Separado por uma correntinha de separação. E eu vou fazendo assim. Foi toda a minha volta. Quando chegar lá nas argolas, eu vou fechar com um ponto baixo, sem correntinha de separação. E aí E aí E aí Aí ficou assim, um ponto alto, né? Sobre cada ponto alto. Aqui na minha argolinha, eu faço um ponto baixo. E pra ir pra próxima carreira, sem correntinha de separação, já laço meu fio. E novamente, ponto alto sobre cada ponto alto. Tem que tomar cuidado, como eu disse, pra não fazer ponto alto lá no ponto baixo da argolinha. Tem que ser só os pontos altos, que são aqueles montinhos de oito, tá? Prestem atenção, porque senão vai ficar todo embabado esse tapete. E eu sigo fazendo por toda a minha carreira. É a última carreira do tapete. E na hora que eu chegar no final, eu vou arrematar. Aqui fica difícil de mostrar tudo pra vocês, porque o tapete ficou grande, o tripé é pequeno, e não tem como mostrar. Mas na hora que finalizar aqui, eu vou mostrar pra vocês o resultado final. Ponto alto sobre ponto alto. Separado por correntinha de separação. Quando você for passar pra argolinha, não tem correntinha de separação. Só fecha com ponto alto, com ponto baixo. E vai ficando assim. Eu vou adiantar aqui o meu trabalho. E já volto pra mostrar pra vocês. Terminei aqui o trabalho. Isso aqui é o que sobrou da minha linha rosa. Ainda sobrou um pouco. E ficou assim. Ficou bem bonito esse acabamento. Ele é um acabamento diferente. Todos os passo a passo que tem aqui na internet. Do tapete de corujinha à base, o acabamento é só de leque. Eu achei que esse acabamento deu um charme pra peça. Deixou a peça mais delicada. E ele ficou bem grande e bem bonito. E se vocês quiserem maior, é só aumentar aqui na carreira do acabamento. Ou no corpinho da coruja. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, eu vou ensinar o rostinho da coruja. E aí Eu vou ensinar o rostinho da coruja.